Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui com Far Cry Primal galera, para mais um episódio aí da nossa série, beleza mano? E se você tá gostando da série, já vai deixando aquele seu like aí E se ainda não é inscrito aqui no canal, seja muito bem-vindo e já se inscreve aí E ative o sininho para sempre que sai vídeo novo, você receber as notificações, beleza galera? Vocês podem ver mano, que eu estou aqui na neve de novo, se ligou É porque hoje mano, nós estaremos fazendo a missão galera, do Karoshi velho A gente vai estar fazendo a missão do Karoshi, se ligou mano? Se eu não me engano, o Karoshi é o cara que nos ensinou a montar em animais Tranquilidade? Opa, tem um animal inimigo, aqui, aqui, aqui Ó, ó, animal inimigo mano, ó, pega tigrão, pega tigrão Leopardo das neves galera, isso aqui mané Olha ali galera, vocês podem ver na frente hein mano, que já tá a foto do Karoshi É porque é pra lá que a gente tá indo mano Essa onça aqui tá servindo tipo de guia ó, ó Derruba ela, derruba ela tigrão A onça mano, apareceu do nada ali, veio pro meu lado Tigrão no pelo dela, tá ligado mano? Tem alguma coisa aí galera, só que eu não vou tá fazendo não mano Vou tá indo direto pra missão do Karoshi Se sobrar tempo a gente faz aquela missão ali Vamos pegar essa folha vermelha aqui Galera, não se esquecem mano, de me seguir lá no Instagram, beleza? O link vai tá aí na descrição, tranquilidade mano? E pra quem não clicar no link, preferir já pesquisar direto Tá RD Gameplay Underline, tranquilidade galera? Dá uma passadinha lá e me segue mano Vamos aqui galera ó, se liga Cadê, cadê, cadê? Ah, deixa eu descer do tigrão mano aí Deixa eu descer do tigrão que vai ficar mais fácil Vamos aqui ó Esmagar o Dan Salve um mamute, monte na fera e pistolei Como é que é? E pisotei os caçadores o Dan Você precisa de habilidade montador de mamute para desbloquear essa missão Eu já tenho né mano Esmagar o Dan galera É o nome da missão mano é Agora, olha lá ó Encontre o mamute A gente tem que encontrar o mamute galera Eu não sei se é uma boa aí montada no tigrão né mano Porque o mamute pode se assustar Aqui ó, vou até descer do tigrão galera Porque o mamute pode se assustar Deixa eu pegar o Takap aqui de uma mão Você ligou? Ô tigrão E você vai embora meu filho Eita mano, eu tenho muita fera morta aqui galera Deixa eu reviver meu urso Reviver mais essa fera aqui E reviver mais essa mano Só que eu não quero nenhum aqui não Deixa eu ver Ih, ela tá vindo mano Aí, mandei a fera embora mané Galera, deixa eu pegar essa folha vermelha aqui As folhas vermelhas servem pra Eita mano Eu vou morrer de frio Se eu não tomar cuidado A barrinha ali só abaixando Cadê o mamute galera? Nossa mano Tenho que encontrar o mamute Mas tenho que tomar cuidado com os Udãs galera Tá cheio de Udãs aqui mano Eu achei que só ia ter o mamute Tá ligado? Deixa eu pegar esse arco longo aqui ó Vou pegar esse arco longo E vou começar a matar esses miseráveis ó Olha lá ó Esse daqui já era mano Olha ali, nossa mano Olha a quantidade de Udã que tem aqui galera Olha isso mano Caraca galera Como que eu vou matar todos esses caras? Deixa eu pegar aqui a minha coruja mané Que eu tô ligado, vocês tão ligado que a minha coruja é boladona né? E vou fazer assim ó Taquei uma bomba lá Ó E você vem cá Vou matar esse daqui primeiro ó Galera, eu tô quase morrendo de frio mano Eu preciso acender o tacape velho Deixa eu acender o tacape aqui pra mim não morrer de frio Entendeu? A barrinha tá ali enchendo de novo Mano, morreu muito inimigo hein galera Morreu muito inimigo mano Só que ainda tem muitos inimigos vivos E os que estão vivos são os piores ainda mano Deixa eu pegar o arco longo aqui Ó, toma aí mané Galera Toma Já era, aquele dali já era galera Eu não sei se eu já pego o mamute agora Caraca, eu tô dentro do cercado do mamute Não taca ni mim isso aí não mané E aí mamute Tranquilo, deixa eu montar em turno Aí galera ó Estamos em cima do mamute mano Destrua as árvores de óculos do Dan Caraca mano Eu preciso destruir as árvores aqui dos inimigos Olha aqui ó Ó, se liga Aí galera, uma já foi Tranquilo Caraca mano, é uma não mano É um bocado que tá Numa determinada área, entendeu? Tem que destruir isso aqui tudo ó Tô botando pra quebrar aqui mané ó Caraca mané Olha isso galera Tô destruindo tudo velho Os inimigos vão vir agora ó Olha ali ó Ó Caraca, errei o cara mano Já era Aqui Nossa velho Não taca não Não taca não Toma Aqui eu esmago vocês mesmo seus otários Vai Cai pra cima Aqui eu tô de mamute agora vacilão Vamos destruir isso aqui galera ó Aí mano Cadê, cadê? Onde tem mais? Lá embaixo galera Aqui, aqui, aqui mano Aqui Vamos me esmagar Ó, ó Tá doidão mano Tá doidão Caraca galera Oxe O que que aconteceu mano? Eu morri Ué Ah galera Eu acho que eu morri de frio mano Ô lazarento Deixa eu esmagar esses caras aqui mano Corre não Corre não Corre não otário Galera Eu morri de frio velho Eu não prestei atenção no frio Tá ligado? Vamos quebrar tudo aqui mamute Vamos quebrar ó Tudo, tudo, tudo Não vai sobrar nada meu parceiro Tá mano Tô boladão agora galera Não tô acreditando que eu morri de frio mano E vocês vêm daí nem pra me avisar né Até parece né galera Aí mano ó Vamos partir pra próxima aqui Aqui os inimigos velho Ó Ó Ó Vamos esmagar Vamos esmagar mané Cadê, cadê, cadê Vamos esmagar Nossa senhora Mandei o cara lá Vou nem falar onde é que eu mandei ele mané Lá na casa do chapéu Vem cá, vem cá Nossa velho Esse mamute é boladão galera Olha lá ó Objetivo lá atrás mano E tá vindo mais inimigos velho Aqui, aqui Esses caras tão doidos mano Esses caras tão doidos Tá doido meu parceiro Tá doido meu chegadinho Olha aqui, olha aqui Ó, ó, ó Toma otário Isso aqui quebra né Vamos quebrar tudo galera Caraca mané O mamute tá boladão galera Ih cara ó Já era mané Quebrei o cara no meio Esse mamute aqui galera Ele tá Esse não né Em geral Os mamutes estavam sendo Estão sendo atacados pelo Zudan E eles estão matando os mamutes velho Aí o caroche mandou a gente vir aqui Tá ligado Dá um jeito nesses caras Olha aqui, olha aqui Não Nossa vai Double kill de mamute mané Olha aqui, olha aqui Se liga galera ó Corre não Vai embora Cadê mané Onde que tem mais Mais árvore deles Aqui ó Acho que é só essa daqui que falta galera Aí ó Monte no mamute E leve ele até A sua manada Sai da minha frente otário Gente agora tem que levar o mamute Até a manada dele galera É só descer se eu não me engano A gente vai ter que Tirar esses inimigos do caminho Ó Entendeu? Não é difícil comer o mamute Porque o mamute é rápido Tá ligado? Olha aqui ó Mais mamutes galera Desmonte do mamute Aí ele me mata né Só falta isso Aí galera Libertei o mamute mané Monte no mamute Aí já levei ó Esmagaram o dan Concluído galera ó Concluímos a missão aí De esmagar os dan Velho Tá ligado? Só que eu tenho que sair daqui agora Que eu tô com frio mané Deixa eu olhar o que tem aqui perto Que que é isso aqui mano Posto avançado Hum Que que é isso aqui Posto avançado também galera Eu não sei se é uma boa A gente tentar Tomar posto avançado por aqui Porque eu sei que vai ser difícil galera Os posto avançado Eita mano Posto avançado que a gente tentou pegar aqui Mano A gente Tá ligado? A gente passou Passou aperto mano Nós passamos Ó Peguei madeira rara aí ó Nós passamos aperto aqui ó Deixa eu ficar atividade mano Ó o tamanho desse mamute velho Cê é louco tio Caraca Nossa mano Deixa eu vir aqui ó Desliza aí Boa meu parceirinho Ô meu chegadinho Como diz o Maureká Vamos descer aqui galera ó Cadê? 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 Aí vamos saltar Vamos pegar essa pedra aqui Que eu sei que a gente vai precisar Tem que tomar cuidado aí mano Pro tacar E não queimar tudo né Tem alguém aqui galera Não é só uma planta Eu achei que era algum inimigo mano Ó galera ó Já estou escutando O som dos tambores aqui mano Cadê mano? Eu não tô vendo nenhuma fumaça De posto avançado galera E a gente tá perto mano Oxe Olha aqui Eu tô falando com vocês ó Tá mostrando que eu tô Em cima do posto avançado Galera Então ele é dentro Dessa caverna mano Agora Eis a questão Que caverna? Esse daqui é o posto avançado Que eu nunca encontro Velho Eu nunca encontro Esse posto avançado Galera Se vocês aí que já zeraram o jogo mano Souber Onde é a entrada Desse posto avançado Que eu creio que é aqui Parece que só porque eu comecei fiado Agora eu achei a entrada Mané Mano Eu tô com medo Desse tacar Queimar tudo E queimar minha mão Tá ligado mano Deixa eu apagar esse fogo aqui Abaixa aí mano Abaixa aí Vamos com calma aqui Tá ligado? Olha aqui galera ó É daqui que a fumaça sai mano Consegui galera Nossa Finalmente mano A entrada do posto avançado É nessa caverna aqui ó Ai a coruja não pode ser chamada aqui dentro Galera Deve ser por isso que ele é difícil mano Deixa eu fazer isso aqui ó Eu só posso carregar um eu acho Cadê? 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 Colocar a flecha aí Tô entrando aqui devagarzinho galera Olha ali mano Eu acho que eu desbloqueei uma habilidade galera Que agora eu posso apagar esse maluco aqui no nocaute Aí ó Apaguei ele no nocaute galera Aí a gente vai destruir isso aqui Se ligou? Olha Ai, 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 ai Cadê esse inimigo mano? Ah lá galera Aqui de lá já era A gente precisa destruir o próximo negócio ali ó De alarme Tá ligado? Caraca mano Os caras já tão procurando galera Agora meu objetivo é ir lá destruir a parada ó Caraca mano Deixa eu passar, deixa eu passar, deixa eu passar Que eu não posso deixar ele disparar esses alarmes não Sai fora meu parceiro Aí galera Ah mano, sério que vocês conseguiram chamar Conseguiram chamar reforça galera Sai fora, sai da minha reta Cadê mano? Cadê, cadê? Aí, aí, aí Eu precisei de uma fera velho Aí, aí, aí Errou Toma, toma, toma Deixa eu me curar aqui galera A minha fera já tá vindo Mano, tem mais de um alarme galera Eu achei que era só dois mano Pega lá fera Pega lá, pega lá Ó esse cara ali mano O cara vai me matar velho Olha aqui, olha aqui, olha aqui Toma, toma, toma Caraca, caraca, caraca mano Tô sendo alvejado de todos os lados galera Já tão chegando mais inimigos, entendeu? Deixa eu pegar a lança aqui Cadê? Calma aí parceiro Calma aí E me dá minha lança Toma Caraca velho Nossa velho Deixa eu me curar galera Deixa eu me curar Mano, eu tô muito noob nesse jogo Não é que eu tô noob Nossa, olha ali Taquei a lança no cara à toa velho E aí meu parceiro Tá querendo atacar meu animal aí? Só falta um galera Só falta um mano É isso mesmo? Toma, otário Caraca galera Conseguimos conquistar aqui o posto avançado Mané GG Easy mano Foi GG Easy conquistar esse posto avançado aqui Por quê? Porque a gente destruiu o alarme mano Destruímos dois alarmes Ainda conseguiram chamar um Entendeu? Conseguiram soar um alarme ainda Só que não foi suficiente galera Dá minha flecha aí mano Dá minha flecha não Minha lança Vamos Vasculhar tudo aqui agora né galera Pegar tudo que A gente puder pegar né Posto avançado Ai, ai Tô pegando fogo bicho Eu queria pegar tudo Menos fogo Deixa eu pegar aqui ó Uma onça que Abri depósito de recompensa Vamos olhar aqui Transferir uma pilha Cadê? Transferir uma pilha Transferir uma pilha Transferir uma pilha Cadê? Cadê? Tô transferindo as paradas aqui galera Nem sei o que eu tô transferindo mano Mas eu tô transferindo Entendeu? Que eu sei que eu vou precisar Deixa eu pegar aqui Esse corpo Tô pilhando aqui tudo Mané ó Ó Pegamos coisas raras aqui galera ó Mano é sempre bom libertar um posto avançado Né galera? É sempre bom Agora o próximo galera A gente tem que tentar libertar uma fortaleza Se ligou? Tem bicho aqui dentro? Por que isso aqui tá fechado então? Só que eu creio que uma fortaleza vai ser difícil Pra gente pegar Tranquilo? Come uma carninha aí Oncinha Beleza? E galera Eu vou fazer o seguinte mano Já que a gente conseguiu finalmente libertar esse posto avançado Eu vou encerrar esse episódio por aqui Beleza? Eu vou finalizar esse vídeo mano Mas eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado do vídeo Não se esqueçam de tá deixando o like galera Porque ajuda muito entendeu? Na divulgação do vídeo Compartilhem se é possível E se ainda não forem inscritos no canal Sejam todos bem vindos aí E já se inscrevam aqui no canal Beleza? Ative o sininho Pra não perder nenhum vídeo que sair Tranquilo galera? Então é isso aí mano Ó Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou Valeu É nóis Fui Tchau 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 Tchau